Nossa, meu Deus, quanta louça pra lavar nessa cozinha, eu mal acordo, já tenho um monte de coisa pra arrumar Ops, peraí, vocês estão ouvindo? Deixa eu ver aqui, gente, tá tocando despertador, tá na hora de chamar a Mariscreusa pra ir pra escola Senhor, deixa eu ir lá, providenciar isso agora Ai, senhor, ela não pode chegar atrasada, a gente tinha a última semana de aula, se ela chegar atrasada Se ela chegar atrasada, peraí, socorro, tô subindo, tá na segunda dada Vou lá no quarto dela, acordar ela, cadê ela? Meu Deus, onde que é? Meu Deus, olha a hora, já tá na hora dessa menina ir pra escola Mariscreusa, acorda, Mariscreusa, tá na hora Filha Mariscreusa, para de preguiça, acorda, minha filha Não quero acordar O quê? Você não quer acordar? Ah, você vai ver só Acorda, Mariscreusa, Mariscreusa, acorda Ai, meu Deus, mas como é que pode? Essa menina vai ficar atrasada, acorda, Mariscreusa Ai, mãe Levanta Onde já se viu, gente? Tá atrasada, vai pra escola, ainda quer ficar dormindo mais um pouco? Acorda agora, menina Mariscreusa Tô perdendo a paciência, Mariscreusa Ai, mãe Mariscreusa, levanta agora Vai no banheiro, escova os seus dentes, tira esse bafão E limpa as remelas e troca de roupa agora Pra ir pra escola Um, dois, três, levantou Agora Ah, mãe Anda logo Passa pro banheiro Aí não é banheiro, garota Sai daí de dentro Eu tô cansando Banheiro, eu mandei ir pro banheiro Anda, tem que ficar vigiando Ah, não acredito Levanta, Mariscreusa Mariscreusa, para de irritar sua mãe Eu sou muito calma Mas se você me estressar, Mariscreusa Você não é calma, mãe Vai pra dentro da barraca de novo É pro banheiro, menina Onde é que é o banheiro, filha? Uma hora depois Anda, Mariscreusa Passa pro banheiro, Mariscreusa Aqui, Mariscreusa Vai lá, faz o xixi, o cocô Faz as remelas E faz... Não, já tá fazendo Ai, vou sair daqui que vai feder Os créditos, Mariscreusa Faz aí que eu tô te esperando Com o café da manhã aqui agora Anda logo Tô com pressa Ai, gente Minha mãe pega muito no meu pé Meu Deus Ela me exige tanta coisa Por que a gente precisa de ir pra escola? Sinceramente Eu podia ficar aqui Um dia inteiro dormindo Eu, hein Ô, Mariscreusa O que você tá falando sozinha aí? Eu, mãe? Nada Então, anda logo O café tá na mesa Vem tomar seu café Que a gente tá ficando em cima da hora Ai, tá Corre Corre Que a gente não tem carro não Tem que ir a pé Meu Deus Manda logo Pega um negócio pra você comer aí Vai aqui na geladeira Então Desse daí, Mariscreusa Mariscreusa Ah, mãe Vai pegar o negócio lá e come Anda, vem aqui na cozinha Na geladeira aí Na fogão Cata as coisas e come Comida de ontem, né, mãe? Engole Engole Tá de bom tamanho Tá excelente Come logo Enfia na goela abaixo aí Comeu? Vamos pra escola Não vai levar nada Eu vou sim Você Você tá muito gulosa Eu vou comer durante a aula, gente Você tá muito gulosa Você come aqui e já tá suficiente Anda Nossa, você tá comendo isso tudo Como é que cabe tudo isso? Vamos, mãe Mãe, eu tenho que pegar minha mochila Anda É, Mariscreusa Arruma a mochila Anda logo Para de comer agora, Mariscreusa Chega Agora é hora da obrigação Bora Bora que a gente não tem carro, não Anda logo Entra aqui no elevador Bora que a gente tem que ir a pé Bora, bora, bora Porque a gente tem uma longa caminhada Anda logo Mãe, tá de noite Acelera, acelera É pra cá Mãe, você tá indo pro lado errado, mãe Mãe, olha onde você tá Pera, você me abandonou, Mariscreusa Eu que tô te levando Ou você que tá me levando Mariscreusa, é andando Ela pegou um caminho, gente Um atalho Não faz isso, Mariscreusa Espera sua mãe Eu cheguei na escola, mãe Mariscreusa Gente, e a escola Ela tem hambúrguer Eu vou comer o hambúrguer da escola Ô, menina Vem aqui, moleca Presta atenção aqui O que foi, mãe? Olha pra minha cara aqui Isso, posiciona Presta atenção com as minhas orientações Você vai prestar atenção na aula Vai prestar atenção nos professores Nas explicações Vai Mariscreusa, eu tô falando Eu quero comida Para de pensar só em comida Comida, comida Para Mãe, sabe qual é o meu personagem favorito? Você vai Eu vou roubar Não, vai Mariscreusa, vai pra sala Escuta o que eu tô falando aqui Mariscreusa Ai, mãe Fala Você vai ficar de caixa de celular Fala Me presta atenção Me olha pra mim Olha eu aqui, Mariscreusa Vou ficar no celular Olha pra minha cara Mariscreusa Você vai prestar atenção na aula Você vai responder as perguntas tudo certo E se eu souber Souber Nossa Se o professor reclamar de você Você tá lascadinha na panela de mingau Você tá avisada Vai pra sala Vai pra sala Tá bom, tchau Anda logo Entra lá que eu vou embora pra casa Porque eu tenho que limpar a casa Se faxinar a casa Entra lá Se eu tiver reclamação de você Mariscreusa Você tá no osso Então fui Tchau Presta atenção na aula Bom, turma Vamos começar com a aula de hoje Ops Mas peraí O que que a Mariscreusa tá fazendo em cima da carteira Mariscreusa? Por favor Toma licença Ai, professor A aula é muito sem graça Meu Deus Vai pra sua carteira agora Mariscreusa E não me aborrece Vamos começar a nossa aula Então eu vou fazer umas perguntas agora E você tem que responder Você deixa eu falar, menina Não Você tem que responder rápido Porque foi matéria que a gente já estudou Responda pra mim Quanto é 2 mais 2 Mariscreusa? É 48 Essa é muito fácil, professor Meu Deus Eu não acredito Que você falou uma boblinha dessa Mariscreusa Vou te dar mais uma chance Ué, professor Eu tô certinha Você não que tá errado, meu filho Eu estou errado Você tá sempre errado, sabia? Vou te dar mais uma chance Ô, Joãozinho Não é verdade Que ele sempre tá errado? Escuta Provas na escola Isso é a hora de Atenção Me fala Quanto é 2 vezes 4 Mariscreusa? Ah, professor Qual é? Isso aí é muito fácil, né, Fih? Isso aí é 74 Minha nossa Gente, é muito fácil Não faz isso comigo, Mariscreusa Você não tá estudando, Mariscreusa Silêncio, por favor Vamos contar Por favor Se não você vai errar tudo Você vai tirar um zero bem grandão Vamos lá Mais uma chance 2 menos 1 Mariscreusa Responda agora O Calice para sempre Calice para sempre Se não Não aguento mais Próxima pergunta Quem descobriu o Brasil, Mariscreusa? Colombo Minha nossa Nossa Tudo Mariscreusa Que errada, meu filho Você que não estudou direito Na sua escola Mariscreusa Você não pode fazer isso Sua mãe vai ter um piripaque Mariscreusa 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 Mais uma pergunta Qual é o diminutivo da palavra gato? Ah, isso é fácil, né, meu filho? É... Qual que é, gente? Diminutivo da palavra gato Não enrola e responde, Mariscreusa Cachorrinho Meu Deus Tô passado Porque é o contrário de gato, entendeu? E aí o diminutivo é o contrário, entendeu? Não é Antônio E aí eu... Antônimo? Ah, te chamo o Antônio Ô Antônio, o professor tá te chamando pra responder as coisas Não Outra pergunta Essa é a última Se você errar, não terá mais chance Vou ter que conversar seriamente com tua mãe Como se diz mãe em inglês? Professor Inglês, Mariscreusa Você sabe o que é inglês? Sai de cima Ah, tá Entendi Mãe em inglês, né? É Nossa, você precisa de muita ajuda Você precisa de muita ajuda Observe agora Quando sua mãe vier te buscar Vou ter uma conversa muito séria com ela Ela vai ter uma surpresa Nossa, tô ligando muito, hein, professor? Tô ligando muito, né, filho? Vai ser desagradável Volta aqui Você não tá prestando atenção Então aguarde a sua mãe chegar Sua mesa é boa pra pular Sabia, professor? Sai de cima da minha mesa, garota É Vou mandar você pra diretoria Mariscreusa, você está péssima Fiz tudo direitinho, professor Você que é Menina Menina, você que tem cabeça doida Você não tem vergonha, Clara? Você escreveu que fez tudo direitinho? Eu não gostei do seu desempenho hoje Estou ansioso para ver a Jurema Pé-Diama Passar por aquela porta E eu contarei tudo para ela O que você fez Me aguarde Mariscreusa 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 Obrigado.